Diego Rosa, atenção produção, Diego Rosa se aproxima de bater meta na Bélgica e pode render no mínimo 3 milhões ao Grêmio, o que que é isso? Volante do Lomel SK, é Lomel que fala, acredito que sim, não, falou belga né? Se, aliás, volante do Lomel precisa atingir 15 jogos durante o empréstimo ao Grupo City para adicionar cláusula prevista no contrato de venda Diego Rosa já deixou o Grêmio há mais de um ano, já rendeu financeiramente ao clube, mas há potencial para mais Isso porque o volante do Lomel da Bélgica está próximo de bater uma meta prevista em contrato de venda ao Grupo City e render no mínimo 3 milhões ao Tricolor O pessoal lá do GE apurou que se o Diego completar 15 jogos durante o empréstimo, o Grêmio receberá 500 mil euros O que hoje na cotação está batendo a casa de 3.1 milhões e vale tanto para o Lomel como para outro clube que for repassado Porém, o bônus só será efetivado se o Diego tiver a chamada aparência relevante conforme previsto no contrato Ou seja, só contam os jogos que o volante for titular ou entrar no decorrer da partida antes dos 45 minutos iniciais Diego tem 12 jogos no total pelo Lomel, mas apenas 9 contam para o bônus, 7 vezes como titular e outras 2 em que entrou no primeiro tempo Portanto, faltam no mínimo 6 aparições para a efetivação da cláusula Diego Rosa, a gente não viu muito por aqui, mas poderia né professor? Cara, para mim é meio lenda também, é meio lenda É meio lenda? É meio lenda o Diego Rosa Mas não no sentido de que eu não acho que ele jogue É justamente por ouvir muito falar muito bem dele Mas ter poucas amostragens por aqui e eu vendo o Diego Rosa esse né Então eu não consigo nem criticar o fato dele não ter jogado no profissional Porque eu lembro que muitas pessoas acharam ruim ele ter sido vendido antes de aparecer no profissional Assim como aconteceu com o próprio TT E aí não tem como a gente não comparar as situações por causa disso Por serem jogadores tão jovens, tão promissores Que não foram, entre aspas, úteis ao time profissional Então aqui dá para fazer esse paralelo com a questão do TT Justamente porque na época o Pablo Bueno também deu aquela forçadinha para o TT sair Daí o TT saiu, muita gente ficou Pô, perdemos o TT Mas cara, ninguém nem sabia qual era o real potencial do TT Ele deveria ter sido um outro tipo de negociação Para que ele pudesse demonstrar e tudo mais Mas ele rendeu um dinheirão para o Grêmio igual Sabe? Foi muito dinheiro para o Grêmio igual Ah, mas ele poderia render o triplo Ah, mas daí, cara, daí tu fica num... Si Fica no si Tu fica no si E o que é mais certo? A proposta de 45 milhões para o Grêmio Ou se o TT vai jogar bem na outra temporada E outra, né cara Desculpa até te interromper aí Mas eu acho que é um assunto É uma pauta interessante da gente conversar E a gente já falou sobre essas questões várias vezes aqui na live Desculpa, não só na redação como também no papo Ou em vídeo de opinião a gente já falou Tem conta para pagar, né cara? Tem conta para pagar E a gente fica chateado porque uma joia da base Acabar não jogando no time titular E muitas vezes realmente Eu concordo com a galera na live Se falar isso De que tem jogador que está no profissional Que está pegando o lugar deste guri Seja TT, PP, Nenê Qualquer um Que está na categoria de base Que poderia estar no lugar dele Cara, eu concordo com vocês Mas a gente não está lá no dia a dia do clube A gente não vê Eu duvido Tem quantas pessoas na live aí? 300 pessoas? 100 e pouca? 200? 330 pessoas na live Eu duvido uma pessoa da live Uma pessoa da live Que acompanhe a categoria de base Todos os dias Aí vira aquela opinião comunitária De que pelo amor de Deus Por que que vendeu? Que a direção é burra Que não sei o que Cara, ninguém daqui acompanha a base todo dia Ninguém vê o treino Malha, porcamente A gente vê uma copinha aí Da Sub-20 Que é a de aspirantes Ou vê a Taça São Paulo, cara Tem que ver o dia a dia do jogador E quem é que está lá vendo o dia a dia do jogador? É o presidente É a diretoria São empresários É o departamento médico E aí quando o TT foi vendido Entrou uma grana violenta pro Grêmio Que possibilitou do Grêmio fazer Um baita CT pra categoria de base Nível Real Madrid Nível Real Madrid O Eduardo Delotti esteve lá Ficou embasbacado com o que viu Porque é uma coisa absurda De primeiro mundo Irregularizou as contas do Grêmio Cara Eu falando isso Vai ter gente Ah, tu tá passando pano Mas não é questão de passar pano, cara É que todo dia 5 Tem conta pra pagar Tem conta pra pagar Ah, o superávit Ah, mas já falamos do superávit O superávit é outra coisa Não quer dizer que tu tenha superávit Que tu pode contratar o Cavani Não é isso Tem que se entender, cara Que conta de luz tem que pagar Tem salário que tem que botar em dia Tem que comprar equipamento novo Que a gente fala aqui, né O Grêmio também tem que fazer isso Então, venda de jogadores Em determinado momento Mesmo tendo ali o Pablo Dando uma forçada Sabe Deu todo aquele embrólio lá Mas, velho Entrou uma grana forte pro Grêmio Que botou as contas em dia Sim Afinal de contas Tem conta pra pagar também E aí, gostou do que viu? Isso é um corte do nosso programa Redação Pachola Que vai ao ar de segunda a sexta Sempre da 1h30 até as 12h30 Se gostou Deixa o like e te inscreve no canal Tchau Tchau.